Pois é, cara, eu também acredito que esse ano de 2022 não vai ser fácil, vai ser um ano de altos e baixos, vai ser um ano de teste para a galera aí, principalmente, essa galera que entrou agora recentemente, entrou em 2020, 2021, não pegou essas oscilações malucas no mercado de criptomoedas, porque tem uma galera também aí que era até do mercado tradicional, agora veio para o mercado de criptomoedas, começaram a criar conteúdos no nosso mercado de criptomoedas e essa galera também, cara, não tem experiência, não passou pela maluquice de um bear market no mercado de cripto. Acontece que, muitas vezes, essa galera fala do mercado de criptomoedas como se fosse alta infinita e não é, não é, cara, não tem como você pensar que o mercado vai ficar subindo para sempre. Até tinha um áudio aí que eu recebi no WhatsApp, nem o JEG fica, como é que é a história, não sei se chegou a ouvir esse áudio aí, nem o JEG fica de pinto duro o tempo todo, não é o mercado de cripto que vai ficar com o pau levantado. Mas olha só, o mercado de criptomoedas, cara, é um mercado para pacientes, não estou falando aqui de paciente, de gente doente, moribundo na cama de hospital, estou falando de pacientes, pessoas que têm paciência, paciência. O que eu sempre digo aqui para vocês, está baixo o volume? O pessoal falou que está baixo o volume. Tem que ter paciência, porque 2025, 2030, cara, a gente vai ver o Bitcoin explodindo e levando muitas criptomoedas junto com ele. O que eu tenho feito agora, gente, nesse momento em que o mercado está completamente indeciso? Eu tenho aproveitado para estudar bastante projetos novos, projetos diferentes, né? Tem projetos, até eu estava vendo esses dias, a galera aqui direto fala sobre esse projeto, que é a tal da Secret. Eu estava vendo o ecossistema da Secret, parece bem interessante, cara, um projeto para a gente ficar de olho, né? Tem também, gente, um projeto, alguns projetos que eu estou trazendo aqui no nosso canal, né? Que eu também estou observando a situação. Um deles foi a NUM, né? O Token NUM. Hoje mesmo nós trouxemos outro projeto que é o EMDX, que é uma exchange descentralizada, que tem derivativo, que tem várias coisas lá, tem mercado esporte e derivativo. Eu acredito muito também que protocolos e projetos que visam pela privacidade, visam pelo anonimato, eles vão fazer parte aí do próximo hype que nós vamos ter. Porque nós vimos vários hypes, né, cara? Em 2017, né, que nós tivemos o Bull Market, em 2017, o hype lá daquela época era ICO, criptoprojetos com contrato inteligente, teve aquele hype. E agora, nesse momento, nesse ano de 2020, 2021, nós tivemos essa alta, o hype das DeFi, o hype dos NFTs, o hype do metaverso que está começando, o hype dos blockchain games, tudo nesse Bull Market. Eu acredito, sendo sincero com vocês, cara, se continuar com essa palhaçada aí de governos criando restrições, banindo criptomoedas, sei lá, acontecer algum tipo de regulação severa no nosso mercado de criptomoedas, pode ter certeza que um dos próximos hypes que nós vamos ter são os protocolos criptomoedas, projetos focados na privacidade, anonimato, privacidade e exchanges descentralizados. Tudo que envolva esse ecossistema, que envolva privacidade. Então, Tainan, eu vejo isso de forma muito positiva, né? Até nós tivemos aí o hype das meme coins, cara. Não podia esquecer o hype das meme coins também que teve nessa alta. As meme coins é muita maluquice. Isso daí, a gente vê a Dogecoin desde 2014, lá que ela foi lançada sempre ali dentre as primeiras criptomoedas. É maluquice, é doideira. A Tainan facilita o seu gerenciamento de risco, reunindo todas as suas operações de trade em um único lugar. Link na descrição. Então, Vô, a questão, assim, o que eu penso é, independente do projeto ser interessante, é o que a gente até conversou em outras lives, né? Independente do projeto ser interessante ou não, a gente tem que acertar o momento de comprar, né? Porque, por exemplo, Cardano é uma moeda interessante, Solana é uma moeda interessante, mas quem comprou ela ali nos 200 dólares, a Solana, por exemplo, está chorando. E pode chorar muito mais esse ano ainda, né? Então, assim, a ideia de estudar projetos, eu acho interessante para a gente já começar a se preparar aí, para na hora que chegar o momento em que o mercado já estiver sobrevendido, né? Ele já tiver sido muito, já tiver sofrido muito, né? E o que você falou, e eu também acho, eu acho que esse ano ele vai, vamos dizer assim, separar os homens dos meninos no mercado, porque muitas pessoas, quem entrou no mercado de criptomoedas de 2020, da metade de 2020 para cá, só sorriu, tá? Até 2021 só sorriu, né? Mas daqui para frente, a coisa pode ser completamente diferente e eu acho que, assim, da mesma forma que quem se deu bem foi quem comprou altcoins, algumas altcoins boas no bear market de 2018, 2019, eu acho que não vai ser diferente dessa vez, tá? Só que assim, não é qualquer altcoin, né? Como o Boepa falou aí, estudar bem os projetos, porque, por exemplo, muita gente acaba comprando moedas aí que nem sobrevivem, né? Então, estudar projetos sólidos aí é essencial se você estiver pensando em fazer hold. E volto a reforçar, pessoal, hold é muito mais fácil do que trade, tá? É muito mais provável que você fique... Eu não gosto de falar essa coisa, ah, você vai ficar rico, você vai ficar milionário, é complicado prometer esse tipo de coisa, mas é muito mais provável que você fique, que consiga ganhar muito dinheiro, tenha uma multiplicação do seu patrimônio, talvez nem investindo tanto dinheiro, encontrando uma moeda que vale a pena rodar e comprando ela no momento certo. Ou seja, naquele momento do bear market, onde todo mundo estiver realmente jogando a toalha e desistindo de tudo, tá? Então, eu acho que essa aí é a melhor estratégia no mercado de criptomoedas, tá? Trade, se você consegue sobreviver ali alguns meses, conseguindo 2%, 3%, você já está indo muito bem, tá? E no hold, não. No hold de uma moeda boa, você consegue aí fazer mil por cento, 20 mil por cento, quem sabe? É possível, tá? E pessoas que eu conheço que se deram bem no mercado de criptomoedas entre 2018 e 2021 foram pessoas que compraram moedas boas no momento certo. Ah, que pena! O vídeo já está acabando! Mas não fica triste, não, porque nós temos mais vídeos no nosso canal. Olha só que bacana esse vídeo que nós preparamos especialmente pra você. É só clicar aqui e seguir maratonando no nosso canal. Já clicou? E aí E aí E aí E aí